Eu tenho muito talento por Minecraft, porque eu amava Minecraft, e eu ainda amo. Eu quero muito jogar, mas o meu tablet às vezes dá uns erros, mas dá ainda pra jogar. O título que eu sei de Minecraft, eu sou uma coisa chamada Inspixi. Não sei o que é isso, mas é legal. Eu já tentei uma vez, invoquei o Herobrine, destruiu o Wither com uma espada de pedra, fiz um monte de coisa da hora, eu fiz uma Encantment Table, já fiquei oito vezes full diamante, já encontrei uma vilã no deserto, já destruí um monstro de gelo, tudo isso no Minecraft. Um dia, eu trolei um monstro de gelo que eu fiz, eu tomei a poção de invisibilidade, ele não tava me vendo, eu dei uma nas costas, ele foi tentar me pegar, veio o Raul que me ajudou, ele também é pro no Minecraft, aí ele deu uma na cabeça dele, velho, e aí deu, eu dei uma na barriga. A gente tava jogando com, a gente tava jogando com players, aí a gente tinha dois players que não era, que a gente não sabia, né, que era o Gustavo e o, e o Prozido, né, o Prozido que joga com você aí no negócio, eu vi eles lá, é muito legal aquilo, velho, eu acertei muito, eu sou pro Minecraft, o Raul até me ajudou em uma coisa. Minguado, me convida pra isso, eu tô muito ansioso, eu nunca gravei com um youtuber, por favor. Eu deixo todo o like, se inscreve no seu canal e te apoio pra caramba, Minguado. Falou!